Maílson, pra mim, ele é tudo. É tipo assim, Maílson é um menino que foi um presente de Deus na minha vida, né? Ele nasceu já com essa deficiência, né? Só que quando eu vim descobrir, ele já tinha dois anos. Mas ele nasceu de inascença, mudou surdo e ele tem um pequeno distúrbio. Desde pequeno, ele sempre gostou do esporte, sempre. Mas isso foi... é uma coisa que eu não sei nem te explicar o porquê dele gostar tanto do esporte. Porque é uma coisa assim, incrível. Quando o esporte tá jogando, ele fica na frente da televisão. Quando o esporte vai pros pênaltis, ele fica rezando. E quando o esporte acerta, ele chora. Ele chora de emoção mesmo, que todo mundo fica surpreso com a paixão que ele tem pelo esporte. Quando o esporte ganha, aí ele sai na casa dos vizinhos aqui. Porque os vizinhos são outro time. Chega lá, ele começa a tirar onda com tudinho. Aí tá, aí volta pra casa, tira onda, desce lá pra baixo, tira onda com todas as pessoas. Mas quando o esporte perde, sabe o que ele faz? Ele corre e se tranca dentro do quarto, aí fica lá. Aí os vizinhos vêm aqui na porta. Celo e Sandra, vem aqui na porta, tira a maior onda com ele. E ele fica brabo. Eu acredito que hoje vai ser o presente mais importante da vida dele, vai ser esse. Ele conhecer o estágio lá, conhecer o jogador. Então pra isso, pra mim, que sou mãe, não tem presente maior do que dar isso pra ele. Quando ele chegar no campo, no estádio, que ele nunca entrou. Quando ele entrar, vai ser uma alegria. Pra vocês verem que só você chegar e ele começou a chorar. Já estou emocionado. Porque vai realizar um grande sonho dele, que é ir ao estádio. E assim ficou pronto. Coração, como é que tá com o coração? Pode. Fala assim, bora, agora vem a olho, vem a olho. Vem a olho, vem a olho. Vem a olho, vem a olho, vem a olho, vem a olho. Graças a Deus, foi realizado o sonho de Maílson. E só tenho a agradecer aos meninos aí, à produção toda. E é isso aí. Pé quente, 4x0. Primeira vez que vem com o jogo, e um jogo bom, 4x0. Quem sabe vem mais vezes. Tem que vir mais vezes. É, pra o esporte ganhar direto.